O Atlético em 2023 já passou por dois extremos muito claros, dois extremos em relação à maneira de jogar futebol. O primeiro foi com o Paulo Turra, que era um extremo muito mais defensivo. Um Atlético que quando começou as principais competições, deixou tudo de lado que tinha feito, acho que inclusive de maneira muito positiva no campeonato estadual, voltado a ter mais a bola, a atacar com mais gente, a empurrar o adversário para trás. Então deixou todo esse jogo mais ofensivo de lado, para voltar a um jogo que a gente tinha visto de maneira muito clara em 2021-2022. O jogo de 2022 era um jogo de muita pouca inspiração, muita competitividade, mas não dá para dizer que era um Atlético que atacava bem. E nem um Atlético que defendia bem. Então assim, um Atlético que tinha excesso de chutão, é que o pessoal não lembra, mas assim, era irritante. O Atlético pegava a bola, bola longa. O Atlético pegava a bola, bola longa. O que a gente vê hoje é o oposto do que a gente fazia. E não que a gente com o Filipão ou com o Paulo Turra, já em 2023, a gente optasse por um jogo mais reativo. Eu acho que um jogo reativo foi o que a gente teve contra o Flamengo. O que a gente optava era por um jogo quase que divino, né? Mas Tiago, como assim um jogo divino? Cara, a gente rezava para as coisas acontecerem e de alguma maneira as coisas aconteciam, eu não sei como. Só que o que o Atlético praticava era muito diferente do que eu achava o ideal e de um bom jogo reativo. Não era. Quando o Wesley Carvalho chega, a gente vai para outro caminho, né? Graças a Deus, eu não aguentava mais. A gente vai para um caminho de mais posse, a gente vai para um caminho mais ofensivo, de mais fluidez, dos jogadores se encontrando mais, se sentindo mais confortáveis com a bola. Mas, ao mesmo tempo, é um Atlético que teve uma quedinha ali nos resultados, apesar da grande invencibilidade. Acho que a gente precisa respeitar uma invencibilidade de nove jogos, 62% de aproveitamento, compatível a, por exemplo, o que o Palmeiras tem no campeonato. Então, na minha visão, é relevante, tá? Na minha visão, é relevante. Só que o Atlético, ele focou numa mudança, talvez, muito brusca. Numa mudança de ter muita bola, de ter muito controle do jogo. A gente conversou sobre isso semana passada, né? Que talvez a mudança do Atlético, ela devesse ser menos abrupta. Que deveria ser uma mudança muito mais voltada a algo gradativo, degrau por degrau. Para aí, sim, a gente ver um Atlético mais dominante. A gente saiu de um Atlético que era full dominado, que era muito dominado, para um Atlético muito dominante. Isso gera algumas fragilidades. Isso gera algum desconforto na hora de controlar o barco. Basicamente, é isso, tá, pessoal? Aí, eu fico pensando, né? Fico pensando aqui com os meus botõezinhos. Enquanto o Flamengo foi diferente. Enquanto o Flamengo não foi um Atlético igual dos últimos jogos, onde era um Atlético super, mega, ultra, dominante, com a bola. Até para a característica dos times, né? É um Flamengo que se sente muito confortável com a bola e a gente sabia que o jogo do Flamengo passaria por ter a bola. E o Atlético, ele lidou muito bem com isso. O Atlético lidou muito bem com as fragilidades do Flamengo. E quando tinha a bola, ele se sentia muito confortável. Porque desde um primeiro momento, era um Atlético que pressionava bem. Era um Atlético que roubou pelo menos duas, três bolas ali na saída de bola do Flamengo. Que, cara, naturalmente poderia ter saído um gol. A bola que o Cuide, que o Matheus Cunha pega, que só não sai o gol porque o Matheus Cunha já estava fora do gol. Aí ele consegue pressionar ali a finalização do Cuide. E também tem a bola do Bruno Zappelli, que tranquilamente poderia ser mandado por cobertura. Então, duas chances. Isso que eu não estou lembrando demais, mas pode ter mais gerados na pressão. Um Atlético que no bloco baixo tinha uma marcação muito agressiva. Aí eu preciso dar os créditos, principalmente ao Hugo Moura. E um Atlético que em muitos momentos deixou o Flamengo fora. Ele entendeu que ele não precisava dar ânsia pela bola. A bola tem que ser algo natural no pé do Atlético. A bola pode ser 70%, 80% nossa. Mas se o jogo mandar que a bola seja 60%, 70%, 80% nossa. E que a gente a todo momento saiba e tenha agressividade com ela. O que eu mais vi? Um Atlético, durante muito tempo, tendo bola contra Galo. Contra Fluminense menos, né? Contra Goiás, contra os outros times aí que a gente enfrentou recentemente. E durante muito tempo foi uma posse de bola um pouco improdutiva, sim. Assim, eu acho que a mudança de estilo era necessária. Eu acho que a mudança da nossa relação com a bola era necessária. Não dava pra ser um time só do chutão. Mas transformar essa bola em agressividade na maioria do tempo que você estiver com ela é algo que, por exemplo, o Palmeiras ele tem. O Palmeiras, quando ele tem a bola, dificilmente é uma posse de bola infértil. Em muitos momentos, o Palmeiras prefere não ter a bola pra roubar e acelerar. E até nesse processo de roubar e acelerar, o Atlético foi muito bem. Então, o Atlético, ele conseguiu ser um time mais camaleônico nesse confronto contra o Flamengo. Quando precisou ter posse, soube ter posse. Quando precisou ser mais agressivo, em transições mais diretas, soube ser mais agressivo em transições diretas. Vitor Bueno, que não é um cara de tantas transições, é mais um cara posicional, né? Como tá na moda, que é o cara que afunda o time adversário, participa muito da fase ofensiva quando o Atlético tá naquele ataque contra a defesa. Mandou muito bem nas transições. Coelho, muito importante nas transições, sendo sempre um desafogo ali pelo lado esquerdo. O Pablo, cara, fez um trabalho sujo muito importante em muitos momentos, afundando a defesa. Então, é um cenário assim que eu sinto que o Atlético, ele conseguiu mostrar mais versões dele dentro de um jogo só. E até pra viabilizar esse jogo mais dominante, que é o que o torcedor do Atlético quer. Por que o torcedor do Atlético sente tanta saudade de 2019? Porque a gente dominava os adversários. Mas até mesmo em 2019, em muitos momentos, a gente tinha um jogo de transição muito forte. No título da Copa do Brasil, gol do Cittadini, transição. Gol do... vamos lá, gol do Rony, transição. Gol do... dá pra botar até o gol do Nicão contra o Grêmio, transição. Era um time que tinha esse perfil de flutuar entre os dois estilos. E sair do extremo, né? Sair do extremismo. Não precisa ser full defesa, bico pro lado, é a única coisa que o time sabe fazer. Vamos competir, e ah, que eu acho que isso é uma merda também. E também não era aquele time, vamos tentar ter a bola, ser frágil sem bola, tomar transição o tempo inteiro. É fugir desse extremo. Ser um time equilibrado é flutuar entre esses dois cenários quando o jogo te perde. Porque vai ter algum momento que você naturalmente vai ser atacado. Como o Atlético foi atacado contra o Flamengo. Até vieram me perguntar. Cara, o que que explica o fato do Atlético ter sofrido mais exatamente no momento que o Flamengo perde o jogador? Que faz parte do jogo. O time adversário, dependendo de necessidade, dependendo de mil fatores, vai ter algum momento que ele vai te atacar e você vai ter que sobreviver. Eu acho que muito do Atlético ter sofrido em 2023 foi essa incapacidade de sobreviver em muitos momentos. Um momento de fragilidade contra o Bolívar? Puta, dois gols. Se a gente não tomasse dois gols naquele momento, soubesse entender que ia passar, eu acho que a gente poderia ter uma sorte maior. Mas contra o Flamengo soube sobreviver e soube ser letal quando precisava. O Atlético, que tem cerca de 21, 22% de aproveitamento na hora de acertar o gol, teve 60 contra o Flamengo. Então soube ser um time mais letal, soube ser um time mais agressivo, soube ser um time mais eficiente, soube ser um time mais inteligente, mais maduro. E lembrando, o Atlético ele tá passando por um momento de reformulação, o Atlético tá passando por um momento de mil mudanças internas. E quando eu digo mudança interna, não é a saída do presidente, mas mudança interna é, cara, prioridades divididas, sabe? Então, é, pô, a entrada de um esquível no time, de um Cacá, de um Léo Link, de um Zapele, de uma fixação de um Coelho, de um Eric, é uma nova geração que tá vindo aí. O Atlético ele tá passando por uma reformulação, e dentro dessa reformulação é natural que esse processo ele tenha problemas, que esse processo ele tenha dificuldades, e vem tendo. A grande realidade é que esse processo vem tendo dificuldade, mas conforme o tempo passa, qual é a grande questão? Que a gente assimile essas dificuldades desse processo de reformulação e aprenda com elas. E eu espero que esse jogo contra o Atlético, contra o Flamengo, tenha sido um caso de aprendizado. É o que eu mais espero, de verdade. Valeu? Tamo junto, é nóis, forte abraço.